Pessoal, isso daqui é uma central S160 Android da Hilux, tá? Ela serve tanto na Hilux SW4, quanto na SR, na normal de caçamba, tá? Aqui no caso é uma SW4, ela tem os comandos de volante, e ela vai manter todos os comandos de volante funcionando. Então vou fazer uma demonstração rapidinho aqui, porque o cliente tá aguardando o carro pra poder ir embora. Tá? Então essa central é uma S160, ela tem processador quadricor, com 16GB de memória, e sistema Android. Então você vê, touch capacitivo, rápido, e ela já vem completa, tá? Ela tem rádio AM FM, reprodutor de música e vídeo, caso você tenha arquivo de áudio e vídeo no USB ou no pendrive, você reproduz por aqui, DVD, TV digital já integrada no próprio equipamento, entrada pra DVR, que é aquelas câmeras externas, câmera externa que grava a movimentação no lado externo do carro, Bluetooth, pra fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no telefone, entrada auxiliar, conexão pra iPod, ela já vem com o Google Chrome instalado, porque nessa central você consegue rotear o sinal do Wi-Fi do seu celular e navegar na internet normalmente, tá? Outra particularidade, ela já vem com o Eagle Primo Ultimate, que é a última versão instalado, deixa eu ver se dá pra visualizar melhor aí, Netflix já instalado na própria central, o Waze e o YouTube. Então você consegue acessar esses aplicativos, tá? Sem a necessidade de baixar ele no seu celular e depois fazer espelhamento. A central tem 16 GB de memória, ela já vem também com a câmera de ré, tá? Então engatou a ré, a câmera vai entrar automaticamente, desengatou, volta novamente pra tela da central. Essa é uma central totalmente plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação. Você consegue aqui utilizar todos os recursos originais do carro, então se o carro tiver USB original vai manter, se ele tiver comandos de volante ele vai manter sem nenhum tipo de adaptação. Tá ok? Esse vídeo vai ficar um pouco curto, porque o cliente tá com um pouco de pressa, ele é de outra cidade, mas assim que a gente tiver a oportunidade de fazer um outro vídeo, uma S160, a gente faz e vai postando no canal aí pra vocês. Tá bom? Mas aqui dá pra ter uma ideia. Obrigado.